Música Olá você meu amigo, olá você minha amiga, a partir de agora sim comunidade para toda a região. Quero agradecer a audiência dos municípios vizinhos de Soretama, Rio Bananal, em breve Aracruz, Fundão, João Neiva, Ibirassu, toda aquela região ali, também vão estar acompanhando o nosso programa aqui pela TV Sim Canal 16. Quero agradecer a você que interage conosco, que participa pelo nosso WhatsApp 996920202, anote aí para você participar e interagir conosco, 996920202. Pode deixar nessa câmera aberta aqui, olha só que legal, sorteio está valendo na sexta-feira, sexta-feira eu quero dar de presente para você esse cabideiro, tá, do Pancinha, do Pancinha Móveis, você pode faturar. No Pancinha você encontra móveis, móveis de qualidade, todo mundo tem madeira maciça e você pode faturar, tá, esse cabideiro através do nosso telefone. Anote aí e liga para cá, 33732000. Aí você dá nome, telefone e bairro e participa da promoção sorteio nesta sexta. Também pelo nosso Facebook Sim Comunidade, você vai lá, tem a foto, você clica em comentar, coloca nome, telefone e bairro, participe da promoção, sexta-feira esse cabideiro pode ser seu, tá bom? Todo mundo vai participar. E quem já participou da promoção do criado, do Pancinha, também vai participar do cabideiro. A gente vai dar a oportunidade. Quem já participou, não precisa nem ligar, que já está concorrendo, tá certo? Gente, olha, esta semana nós falamos, ontem nós falamos de um assunto importante aqui para o município de Linhares. Eu venho comentando aqui no nosso programa e eu recebi uma nota do secretário Edival Santana, secretário de Segurança do município de Linhares, onde ele fala sobre esse problema aqui. Coloca na tela para a gente um problema muito sério ali do bairro Shell, da Avenida Alegre, onde existe uma construção abandonada ali, tá? E existe um problema sério porque as pessoas estão preocupadas, o pessoal de casa, quem mora ali no bairro Shell, olha só, a construção está toda abandonada, esses muros são altos, está tudo podre aí. E isso pode cair a qualquer momento em cima de uma pessoa. Agora, quais são os riscos que ocorrem com essa construção? Estupro. No último final de semana, uma pessoa foi estuprada, uma menina de 20 anos foi estuprada, está dentro desse monzoléu aí, essa construção antiga, abandonada. E aí o secretário de Segurança Pública do município, o Edival Santana, ele estava assistindo o programa e ele mandou uma nota para a gente. Renato, assisti a sua reportagem sobre a antiga instalação da Delare e entrei em contato com a Caixa Econômica Federal para ver se estava sob responsabilidade deles. E afirmaram que esta área está sob júdice, garantindo os investimentos de alguns proprietários que entraram na Justiça. Não consegui localizar os antigos proprietários e me informaram que eles foram para fora do país, pois a empresa entrou em falência. Estou aguardando uma posição da Justiça para ver o que nós poderemos fazer. Traz para mim agora? Agora, eu quero agradecer ao secretário Edival Santana, que de pronto mandou para a gente essa nota, nos dando uma posição. Existe uma preocupação muito grande da comunidade, eu já falei sobre isso aqui no nosso programa. E logo quando eu olhei aquela construção, eu falei assim, gente, está muito perigoso. Só para você ter uma ideia, coloca de novo, só para a gente ter uma ideia da altura, da altura, olha só gente, a altura daquilo ali. Se cai um muro desse para o lado da rua, isso vem até no meio da rua. É quase 10 metros de altura e pode ocorrer um desastre. Se cai em cima de um carro, alguma coisa, tudo bem. Mas imagine só se cai em cima de uma pessoa, de uma criança, de um cidadão ou de uma cidadã aqui do município de Linhares. Há uma preocupação muito grande. Olha só, para nessa imagem aí. Olha só, pneus. Um outro fator preocupante, porque pode haver proliferação de mosquitos através daqueles pneus ali. Está vendo a imagem? Aqueles pneus ali podem acumular água e com isso trazer mais transtorno para a comunidade. Pode trazer para mim agora. Então é uma preocupação nossa. O nosso WhatsApp está liberado. Qualquer informação que você tenha do seu bairro, algum problema, mande para a gente. 99692-0202. Você pode mandar agora. Pode mandar foto também, mandando aquele alô. Quero mandar um alô para a rapaziada daqui a pouquinho, o pessoal que está trabalhando, curtindo o programa. E aí mandaram a foto com a TV ligada lá e tal. Valeu, 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 valeu. Falando de foto, vamos quebrar um pouco aqui o nosso programa? Vamos falar sobre umas fotos bacanas que eu recebi aqui de um casamento legal que eu fiz, que eu estive lá no sábado, a Graziele e o Geovane. Gente, foi lindo, lindo, lindo. Coloca na tela para a gente aí, tá? Esse casal bacana. Olha só que legal. Festa linda, linda, linda. Um dos melhores casamentos que eu já fui. Pode girando aí. Olha só que bacana, que legal. Todo mundo se divertindo, foi lindo. Dá uma paradinha aí. Essa é a Grazie e o Geovane. Olha só que casal lindo, bacana. Parabéns para você, que Deus esteja abençoando. Pode continuar. Que Deus esteja abençoando suas vidas, dando vida, paz, saúde, alegria. Pessoal de casa, quem quiser interagir, olha só que imagem bacana aí, da benção. Pessoal de casa, quem está aí acompanhando o programa, pode trazer para mim agora. Você quer participar? Festa de aniversário, casamento, o que for. Manda foto para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de dar aquele alô especial. E as fotos do pessoal que quer interagir, participar conosco. Falando em interagir, daqui a pouquinho vou mandar um alô para os aniversários antes do dia. Mas antes eu quero falar de uma situação, gente. Uma situação triste que ocorreu esta semana e que nós recebemos essas imagens de um telespectador. da vó Maria. Ela tem 85 anos. Ela anda de cadeira de rodas. E preste atenção. Preste atenção o que a família tem a reclamar sobre o atendimento na saúde para a vó Maria. Preste atenção. Saúde, sempre de mal a pior. A gente sabe que a saúde vai mal em todo o Brasil. Mas bom senso e gentileza é muito importante em qualquer lugar. Vejam só o que aconteceu no centro de saúde do bairro Araçá. Dona Maria Irene, do bairro Juparanã, de 85 anos, precisou ser carregada pelos seus familiares para ser atendida. Como o local não tem acessibilidade, ficou difícil o atendimento da idosa. As imagens, isso e tudo, né? Então, aí falta um pouco de critério também do pessoal da secretaria de atender lá embaixo. Ou então o pessoal da saúde da família que vai até a casa do idoso. Vamos tratar o pessoal com mais carinho, tá bom? Eu quero mandar um alô especial para você que está completando a idade nova. Mas antes eu quero falar dos aniversariantes famosos aqui no nosso programa. Vamos lá. Fernando Scherer, o Xuxa. Coloca o Xuxa na tela. Olha o Xuxa aí, ó. Esse camarada já arrebentou como nadador. Hoje ele, inclusive, é um artista já de novela, de outras coisas aí, participações e tal. Valesca Popozuda, cantora e dançarina. Olha a Valesca na tela, completando a idade nova hoje. Samara Filippo, atriz. Essa menina aí é uma atriz global, faz muito sucesso na Rede Globo, né? Também o Kaique Brito, que é ator. Olha o Kaique Brito aí, ó. Completando a idade nova. Essa moçada aí que todo mundo era novinho. Traz para mim. Todo mundo era novinho, coisa e tal. O pessoal já está ficando já, né? Já está chegando lá. Eu quero mandar um alô também para os nossos famosos aniversariantes aqui do município de Linhares e região. A Vanessa Aparecida Badiane, do bairro Novo Horizonte. Vanessa, parabéns. Deus que te abençoe. O João Lucas Camata, de Vitória, completando oito anos do loteamento Três Barras. Meus amigos vizinhos aí do Três Barras, um grande abraço. Sejam todos bem-vindos. Vamos interagir agora com o Facebook. Juscelia Saraiva. Coloca na tela para a gente, é, Ju? Eita, Ju, está aniversariando hoje do Face, aniversariante do Facebook. Joana Duque. Joana Duque. Olha a dona Joana aí. Ô, dona Joana. Aquele abraço. Também Shirley Santana. Shirley Santana. Parabéns, felicidades. A Andressa Strutz. A Andressa Strutz. E, por último, a Aline Sartório, também completando a idade nova, interagindo com a gente. Pessoal do Facebook. Valeu, 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 valeu. Tá bom? Nós tivemos um problema há uns 15, há uns 15 ou mais dias atrás. Nós fizemos um requerimento, inclusive como vereador fiz um requerimento para resolver um problema da Avenida Getúlio Vargas, ali próximo ao Hospital Rio Doce. Tinha um buraco e a gente pedia para tapar aquele buraco. Fizemos a solicitação à Prefeitura. E aí houve um problema muito sério no final de semana. 36 horas de água jorrando, tá, nesse buraco que nós pedimos para resolver o problema. E aí o Saai foi lá, resolveu, nós colocamos todas essas imagens. Imagem do buraco, depois imagens do Saai consertando. E hoje o telespectador mandou para a gente que está tudo tapadinho. Vamos colocar, coloca na tela para a gente, está aí, ó, as imagens. A Prefeitura já recuperou, pode girar, já recuperou a via. E é isso que a gente quer, tá, a gente vai estar trazendo todas as demandas, todos os problemas. O que a comunidade pede, a gente vai cobrar. E agora, além da gente cobrar, a gente também quer agradecer. É importante dizer isso, né, agradecer à Prefeitura por ter recuperado essa via. Parabéns aí, o pessoal da Prefeitura. Valeu? Brigadão, tá, a gente cobra, mas a gente também faz os nossos elogios. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Já, já, olha, o pessoal de casa, quem está acompanhando o nosso programa, tem uma pessoa muito especial. Meu cunhado, né? Cunhado, você sabe que dá a maior despesa, né? Vai na casa da gente, final de semana, para comer um churrasquinho e tal. E o Oziel, hoje está completando em Idade Nova. Coloca na tela o Oziel aí, tá? A Sandra, a esposa, a Alícia, toda a família. O Pastor Adeilso, o Dona Luzinete, a Alcenira, o Samuel. Toda a família mandando aquele alô especial para o Oziel, advogado, contador. O cara é show de bola. Mora no município de Soretama. Um abraço muito especial ao meu cunhadão Oziel. Gente de primeira qualidade. Oziel, Deus que te abençoe. Muita vida, muita paz, muita saúde. Em nome de toda a família. Estou esperando o churrasco de logo mais à tarde. Parece que vai ter um negocinho aí. Vamos queimar, né? Vamos queimar um negocinho no final da tarde aí. Opa, show de bola. Pessoal, daqui a pouquinho nós estamos de volta aqui na TV Sim. Vamos bater um papo com o pessoal da primeira Open Fest de Capoeira aqui de Linhares. A organização do Parede. É, instrutor Parede. Olha só o nome do cara. É, instrutor Parede, né? Bruto. E também vamos falar de solidariedade, contando um pouquinho da história da Tia Síria. Esse projeto maravilhoso aqui no nosso programa. É, pá e bola. Olha, de volta aqui no Sim Comunidade, quero mandar um alô especial para um grande amigo nosso aí. Um alô para o seu Milton Almeida, lá do bairro de São José. Vizinho do meu amigo Nelson. O seu Milton mandou um pacotão de fraldas que a gente vai estar passando para a dona Isabel, lá do bairro Araçá. Seu Milton, muito obrigado. A todas as pessoas, quero mandar um abraço para o seu Nico Taquete. É, seu Nico Taquete, né? Que é uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, uma pessoa muito bacana. Renatão, vou dar uma cesta de alimentos para a senhora que estava precisando aí no programa. Então, muito obrigado aí ao seu Nico, tá? E à sua família, pessoal, gente boa. Da Nico Ferragens, gente de primeira qualidade. Um abraço para vocês aí, está sempre acompanhando o nosso programa e nos dando audiência. E o seu Milton Almeida. Seu Milton, aquele abraço. Brigadão, valeu, 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 valeu. Show de bola. Gente, olha, vamos falar dos nossos eventos. A Rocha Soletamba com a banda Love Beat, coloca na tela, vai ser no dia 9. Aí já está na tela, dia 9 no Bar do Aloysio, tá? Participação de Mariel e Kennedy e Romário do Forró. Tem mais, tem sim, faça uma criança feliz no Dia das Crianças, dia 11. Esse evento, gente, todo mundo pode ajudar, pode trazer os brinquedos aqui na emissora ou então levar diretamente lá na academia, tá? Que está participando conosco. Você que está acompanhando o programa vai poder ajudar através da Academia Premier Show de Bola ali no bairro Interlagos, tá bom? Vai ser ao lado do CAPS, ali no bairro, com atrações de brinquedos, pipoca, picolé, música, brincadeira, aulas de dança e show de bola. Todo mundo pode participar, tá bom? Então, do brinquedo, você participa da promoção Valendo, pode trazer para mim aqui, Valendo, mensalidades da Academia Premier. Gente, se você ainda não conhece a Academia Premier, meu Deus, show de bola. Tem mais, grande noite de louvor e adoração a Deus. Coloca na tela, dia 19 de outubro, às 19 horas, Assembleia de Deus, Ministério Luz para as Nações. Vai ser na rua Felisberto, Modenese, bairro Bela Vista, município de Aracruz, município vizinho aqui de Aracruz. Tributo a Renato Russo, com a banda Química Urbana, show de bola. Cristiano Casca e companhia, dia 9 de outubro, no Garage Pub, tá no Center Norte, Conceição, a partir das 22 horas, todo mundo convidado, show de bola, só música do Renato Russo. Valeu? Agora tem aqui os nossos cartazes, aqueles que não estão digitalizados, que eu coloco na tela. Deixa eu falar aqui, ó. Programação Outubro Rosa, traz para essa câmera aberta. Programação do Outubro Rosa, tá? A Associação de Moradores do Bairro Juparanã. Estão fazendo essa programação? Gente, super legal. Detalhe, quem puder doar cabelo, tá? Pessoas que têm problemas com câncer, que às vezes têm que fazer uma peruca, a peruca fica muito cara se não tiver cabelo. E aí o pessoal quer ajudar, tá? Olha aí, ó. Ó, que show, show de bola. Outubro Rosa, 2015, um lance da Associação de Moradores do Bairro Juparanã. Valeu, traz para mim, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Hoje o programa tem um monte de coisa. Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida com Romaria, Jesus Cristo. E, enfim, vai ser, começa agora, né? Já começou, né? No dia 2, vai até o dia 11, no domingo, com a nona, nona novena, às 19 horas, com missa, com o padre Maurício Cordeiro Fornaceares. Você não pode perder, tá aqui na tela, pessoal do bairro Interlacos, da comunidade do bairro. Um abraço muito especial para vocês aí. Show, 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 pode trazer para mim. Adora Linhares, Adora Linhares. Tem bastante papel aqui hoje, hein? Adora Linhares vai ser no dia 10 de outubro. Vamos ter Beca Costa, Jason Moore, William Santana e vários artistas aqui da terra. Dia 10 de outubro, Adora Linhares. Você não pode perder essa super festa. Valeu? Ok? Pode trazer para mim agora. Gente, olha, tem promoção no ar, vale o cabideiro. Esse cabideiro show de bola do Pancinha Móveis. Todo mundo pode participar pelo 3373 2000, também pelo nosso Facebook Sim Comunidade, tá certo? Gente, agora eu quero falar de solidariedade. Existem vários projetos aqui no nosso município, projetos que ajudam muita gente e que são colaboradores da administração pública, né? Um exemplo deles, o projeto Tia Síria, lá no bairro Nova Esperança. Gente, show de bola. Eu estive lá. Essa semana nós estamos fazendo uma campanha que termina na sexta-feira, porque na sexta-feira vai ter um evento super bacana para a molecada. É, lá no projeto da Tia Síria. Atenção, molecada, do bairro Novo Horizonte, Planalto, Linhares 5. Todo mundo pode ir para lá. Pula, pula, algodão doce, várias brincadeiras durante toda a manhã. Vamos ver se dá para a gente fazer uma gravação lá do programa. Mas nós queremos falar hoje sobre materiais para limpeza. Materiais para limpeza. Você pode ligar para cá, dando seu nome, telefone e bairro, pelo 3373-2000. Preste atenção. 3373-2000. Renatão, eu quero ajudar. Faz um kitzinho, um detergente, um sabão em pó, o que você puder. Sabão de barra, uma vassoura, o que você puder ajudar. Liga para cá e nos ajuda. 3373-2000. Acompanhe o projeto da Tia Síria aqui no Solidariedade. E hoje, o quadro Solidariedade, nós estamos aqui na casa, no nosso galpão aqui da Tia Síria, que faz um trabalho bacana de um sopão que é distribuído toda segunda e quinta-feira. E você, de casa, pode ajudar. Por que nós estamos aqui no projeto? Nós precisamos de material de limpeza. Mas o que é material de limpeza? Eu quero, inclusive, pedir ajuda aqui. Tia, qual o material de limpeza que a senhora precisa aqui? Fala para nós. É tipo cloro, detergente, sabão bril, sabão em pó, vassoura, entendeu? Então, esse tipo de coisa. O pessoal de casa que estão acompanhando o programa, vamos dar uma viajada nessas caixas aqui? Olha, tem cenoura, tem batata. Olha a batata, que legal. Batata, cenoura, chuchu, galera. Tem todo tipo de verdura para poder fazer essa sopa gostosa. Inhame, beterraba, pepino, pimentão, abóbora. Olha só, que monte de coisa gostosa. Aqui no finalzinho tem tomate, tem frutinha também para os meninos, tem maçã. Pessoal de casa, você pode ajudar. Qualquer material de limpeza, qualquer material de limpeza que você puder doar, é só ligar para o 3373 2000, dá o telefone bairro, a gente manda apanhar aí na sua casa. Ou então, ah Renato, eu quero mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem com o meu endereço para você vir apanhar. Reúne aí a galera da rua, junta, o que vocês conseguirem juntar, liga para a gente. Ou então manda o WhatsApp para 996-920202. Solidariedade no projeto Tia Síria, no bairro Nova Esperança, que distribui uma sopa, uma delícia. Falando em sopa, vamos lá na sopa, vamos na sopa, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu gosto de fazer esse negócio assim, eita, deixa eu mandar, deixa eu mandar. Pega lá a concha, pega lá a concha. Vamos ver essa sopa. Não pode fazer bagunça aqui, que você não pode, né? Olha só que gostosa essa sopa, gente. E o cheiro? Meu Deus! Daqui a pouco eu vou pegar uma colézinha aqui. Gente, solidariedade hoje aqui na Tia Síria, no bairro Nova Esperança. Deu para segurar a onda, fiz o meu pratinho lá e coisa e tal, né? Toda segunda-feira e toda quinta-feira, distribuição de sopa à noite, para esquentar lá o pessoal do friozinho e comer aquela sopinha com pãozinho, coisa e tal, tal e coisa, na Tia Síria, no bairro Nova Esperança. Você pode ajudar, tá? 3373-2000. Durante a semana, a gente vai estar falando desse projeto. Projeto Tia Síria, no bairro Nova Esperança, precisando de produtos de limpeza, vassoura, sabão em pó, sabão em barra, detergente, o que for. O que você puder ajudar. Todo mundo pode ajudar. É, você de casa, que está aí acompanhando o programa, vamos fazer aquele kitzinho e vão ajudar, tá bom? Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, vamos bater um papo com o pessoal do Primeira Open Fest de capoeira, aqui de Linhares, meu amigo instrutor, o Parede. Daqui a pouquinho, aqui no programa. Ok, de volta aqui no Sim Comunidade, eu quero pedir a você, que está aí acompanhando o programa, Renato, eu quero participar do seu programa, quero mandar uma foto. Gente, pessoal que está aniversariando, quem está fazendo casamento e tal, a galera que está aí interagindo com os amigos, se divertindo no almoço, no jantar, tira foto, manda para a gente. Eu quero, inclusive, mandar um alô aqui para o pessoal lá da Venturi Engenharia, lá do centro da cidade. Os caras estão só pegando o rango e assistindo aqui a TV Sim, no nosso programa. Coloca na tela para mim aí, eu mudei aqui a ordem aqui, né? Não, vamos pela ordem. A Liliane, a Liliane do bairro Planalto, coloca a Lili aí na tela, a Liliane do bairro Planalto, mandou aquela foto para a gente. Também a Bianca, do bairro São José, que está aniversariando hoje. Traz para mim, traz para mim aqui. Bianca, beijo gostoso para você do tio. Deus que te abençoe, tá bom? Lá do bairro Planalto, completando a Idade Nova hoje. Olha só o pessoal da Venturi Engenharia, galera pegando aquele ranguinho. Olha lá, olha a TV ligada lá. Eita, nóis! Os caras estão só mandando e acompanhando lá a TV, isso é bom demais. Um abraço muito especial, galera que está acompanhando ao vivo o nosso programa aí. Deus que abençoe vocês aí, continue trabalhando, isso é bom. A Lady do bairro Interlagos, alô Lady, super beijo para você, obrigado pela audiência. Também o Robson, lá do Interlagos, audiência máxima do nosso programa. Pode trazer? Audiência máxima do nosso programa, Interlagos Bebedouro, aviso, Movelá, Nova Esperança. Linhares 5, São José, todos os nossos amigos aí, pessoal do interior que acompanham todos os dias. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Você pode interagir. De que maneira? Renato, nós temos um problema aqui no nosso bairro. 996-920-02, é o nosso WhatsApp. 996-920-02. Ah, Renatão, quero mandar uma foto aqui da família e tal. Manda a foto para a gente, vai mandando as fotos que a gente manda aquele alô especial. Nesta quarta-feira, o nosso programa é às 18 horas. Nesta quarta, devido à programação da Assembleia Legislativa, o nosso programa começa às 18 horas, nesta quarta-feira. Tá bom? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu falar com o meu amigo aqui, o Paredes, o instrutor Paredes. Tem uma programação especial para o pessoal que curte capoeira, dias 9 e 10, agora de outubro. O primeiro Open Fest de capoeira aqui do município de Linhares. Instrutor, parei de conosco aqui para bater aquele papo. Instrutor, e aí, como é que é esse lance dessa coisa nova aí, do primeiro Open Fest de capoeira? Fala um pouquinho sobre esse projeto. Bom dia, pessoal. Primeiramente, o Open Fest é uma inovação da capoeira que nós queremos trazer para a cidade. Já houve outros eventos parecidos. Certo. Nos dias 9 e 10, no caso, sexta e sábado, estaremos recebendo pessoas de fora para estar participando do evento, na qual vão estar ministrando várias oficinas, onde nós desenvolvemos trabalho social com as crianças que irão estar participando também. Essas oficinas, vamos só destrinchando esse lance aí. Essas oficinas, o que são essas oficinas? O que elas fazem, essas oficinas? Então, é uma oficina abrangendo, assim, várias áreas da capoeira. Vamos supor, a oficina de Angola, que é uma metodologia da capoeira mais lenta, com movimentações mais objetivas. Tem a regional, que apresenta movimentações mais de salto, acrobacias e tais. Vai ter uma aerocapoeira, que é uma inovação nova da capoeira, que é como se fosse um zumba das academias, entendeu? Vai ter um curso de percussão, samba de roda, que é na área da capoeira também, da musicalidade. Muito interessante, que é bom a comunidade estar participando, para estar conhecendo. Engraçado, Parede, que às vezes a gente imagina que capoeira é uma coisa muito simples, aquela dança que dá ali e tal. Mas tem subdivisões, tem várias coisas dentro da capoeira, várias subdivisões ali, por exemplo, que é a área musical, que o cara fica ali tocando, coisa e tal, aquele jingle. Aí tem a capoeira de um modo mais rápido, a capoeira... Zumba também, né, capoeira? Assim, como se fosse um zumba. Até mesmo porque hoje as pessoas buscam mais a inovação, a melhoria corporal e tal. E a capoeira trabalha muito isso. Tem isso também? A parte corporal e tal. Aí nós iremos estar desenvolvendo esse trabalho de aerocapoeira, para as pessoas estarem conhecendo e vendo que a capoeira não é só aquele pouco que eles pensam que são, como a parte mais lenta, mais ágil, acrobata. Então, para estar desenvolvendo melhor a capoeira, para estar inserindo ela no meio social também, para estar trazendo reconhecimento melhor do que a capoeira é em si. Eu quero, assim, aproveitar que você está aqui para tirar algumas dúvidas sobre a questão da capoeira. A capoeira, ela nasceu aonde? É brasileira? Porque as pessoas falam que é de origem dos escravos e tal, enfim. Mas isso veio da onde? Sim, a capoeira nada mais é. Pelos conhecimentos da capoeira, ela foi trazida pelos negros africanos que vieram para o Brasil. Só que na origem da capoeira em si, ela não era uma capoeira, e sim uma disputa. Lá na terra de... na Angola, terra mãe da África, eram tidos como rituais da dança da zebra, na qual, quando a moça atingia a maturidade para casar, o rapaz também, era feita essa disputa, na qual eles eram disputados em golpes de animais, onde o que colocasse o oponente no chão primeiro, ou que encostasse o pé na cabeça, tinha direito em escolher a sua noiva, a sua mulher. Legal. Agora me diz uma coisa, então, a capoeira, ela surgiu da zebra? Tem alguma coisa a ver com a zebra? Assim, eles falavam dança da zebra porque eles viam mais, assim, a movimentações do... Desse animal. ...do acasalamento da zebra e tal, aí colocaram nesse ritual deles o nome de dança da zebra. Ok. Vamos lá. Dias 9 e 10, todo mundo convidado, vai ser aonde? Que horas? Vai ser na próxima 22 de agosto, a partir das 19h30. Estão todos convidados, vários mestres de fora, Bahia, Minas Gerais, Vitória, São Mateus, das regiões próximas, estarão aqui. Sábado, a partir das 9h30 da manhã, roda em frente ao mercado municipal. E a partir de 1h da tarde, vai ser na Escola Roberto Moreira, no bairro Araçá, que vai começar todas as oficinas e vai até as 19h30, na qual vai acontecer o batizado das crianças, onde eles vão estar sendo incentivados, pegando a primeira graduação. Essa capoeira que você faz parte, que você é o cara que comanda, fica aonde? Olha só, nós temos dois projetos sociais. Um é no bairro Interlagos, desenvolvido pela Monitora Sucuri, que é terça e quinta, de 6h às 8h, em cima do posto do bairro Interlagos 1, na Associação de Moradores. Certo. E o outro trabalho, é o que eu desenvolvo no bairro Araçá, terça e quinta também, de 6h às 8h, na Escola Roberto Moreira, na quadra poliesportiva, aberta à comunidade. Telefone para a molecada aí, entrar em contato com vocês, para poder fazer a inscrição, participar. É de graça? De graça. Opa! Legal, legal. Sem fins lucrativos, é aberta à comunidade mesmo. Parabéns, cara. Parabéns, Deus que te abençoe. O telefone para contato é 997-66-8080, ou então 998-24-4297. Ok. Olha, o pessoal de casa... Falou com o seu parede, o Monitora Sucuri. A gente vai continuar divulgando esses números aí, porque o parede falou rápido ali, está igual um locutor de FM. Vamos falar um pouquinho mais lento, vamos lá, repete os números. 998... 998... 24... 24... 42... 42... 97... 97... Monitora Sucuri. Monitora Sucuri. Ok. Campeão, brigadão, valeu. Deus que te abençoe, você, sua família, tá bom? Parabéns aí pelo seu trabalho. Pessoal de casa, quem está nos acompanhando, você que nos dá audiência, o seu carinho, nessa quarta-feira, às 18 horas, a gente está de volta. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!